Os nossos emotes estão chegando, estão chegando também os nossos badges, os nossos badges, tá? Os nossos badges para os nossos subs. Nesse momento nós estamos com... Vocês querem que eu fale o número exato de subs que nós estamos ou não? Eu não acho que é muito maneiro ficar falando porque acho que as pessoas ficam achando que ia tirar onda ou que assim, não tem essa não. Nós estamos agora, nossa comunidade tem 300 pessoas, exatamente 300 pessoas, 300 pessoas. Então quem puder chegar junto no Prime aí, chega junto no Prime, chega junto no Sub, para a gente dar aquele pulo. Quem sabe a gente não termina essa live com 330. Não é para tirar onda não, não é para tirar onda não, é para agradecer, cara. É para agradecer de verdade. Pô, o primeiro que eu não esperava que isso acontecesse, não esperava que isso acontecesse. E também não estou rico, não estou aqui para ficar rico, já falei isso para vocês. Não estou aqui para ficar rico, eu estou aqui para construir ponte. Mas entre vocês e eu, entre vocês e entre todos nós, entendeu? É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui. Então quem está com o Prime parado é o que eu peço, a gentileza de deixar o Prime, deixar o Sub. Se não puder, cara, se tiver só como estar aqui na audiência, porra, já estou feliz da vida. Mas eu quero porque incentiva, é o que eu sempre falo aqui. Eu não minto. É o que eu sempre falo aqui. Claro que ter o Sub e o Prime incentiva a gente a fazer a live, porra. Como é que não vai incentivar? Porra, claro que incentiva. Então, porra, quem puder, chega junto. Quem não puder, irmão, porra, obrigado demais pela moral que vocês estão dando em acompanhar aqui a minha live. O Cauã falou, vou revezar com o Prime você e o Kazé. Dá para você deixar, você deve estar entubado o Prime na bunda do Kazé, uns seis meses em sequência. Então, agora fica seis meses aqui, depois tu volta para o Kazé, aí tu começa a pingar aqui e ali, aqui e ali, aí tu começa a pingar, entendeu? Porra, tu já é porra. Tu já provavelmente largou no Kazé seis meses em sequência. Tem seis meses que tu está largando no Kazé. Porra, eu acabei de chegar. Esse incentivo tu não vai dar, irmão? Porra. Ah, o cara faz sorteio, vocês estão falando, irmão? Porra. Eu sorteio amor, eu sorteio resenha, porra. E quem sabe na bola parada, como diria meu amigo André Henning, Quem sabe na bola parada, como diria meu amigo André Henning, Quem sabe na bola parada, hein? Quem sabe na bola parada, hein? É... É isso, tá? O cara falou, sorteio pau na cara deles, Luiz. Aí é um pouco pesado, hein? Acho que é um pouco além. Acho que é um pouco além. Oque é um pouco além. E aí